Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rainbow Dash e novamente no canal do Lully Heritage! E hoje eu estou aqui no PKXD, galera! Depois de muito tempo, né? Ah, que saudade do PKXD! Eu acho que a última vez foi quando eu trollei a Lully aqui. Nossa! E agora já está a atualização de férias! Entrei de férias aqui no PKXD, hein? Nossa, estou muito animada pra ver. Eu estou aqui com o Tuba, olha só o tubarãozinho! Olha que bonitinho esse óculos dele! E olha o que temos aqui, um pet pod! Ontem eu comprei um pet pod aqui e deixei pra chocar! E agora vamos abrir! Ai, tomara que venha um pet lendário ou épico, né? Torçam aí por mim! Vamos abrir e... Ai, meu Deus, ai meu Deus! O que veio? Um javali! O que será que ele é? Deixa eu ver aqui nos pets! Eu não lembro, né? Um javali... Ah, incomum! Tudo bem, não tem problema! Ah, eu não tenho nenhum repetido, né? Ou melhor, a Lully, né? Mas eu considero que é meu, porque quem joga aqui são nós! Eu, minhas amigas, nem joga direito! Tá! Agora eu quero mostrar pra vocês algumas roupinhas daqui da atualização! Vamos ver! O cabelo tem nada aqui, pessoal! Olha só essa blusinha que ganhei aqui no passe do jogo! Olha, olha essa, gente! Eu amei! Tem essa aqui, ó! Tipo de salva-vidas! Eu acho que eu vou colocar essa daqui, que eu gostei bastante! E tem até boi, porque eu não sei nadar, sabe, gente? Aqui! Olha essa, Lulitos! É tipo escama de peixe! Parece aquela calda lá do Luca! E tem essa... Ah, não! Esse daqui é da Páscoa, ó! Eu já tô confundindo as coisas! Não, esse daqui é dos pets! Falei errado! Esse aqui que é da Páscoa! Tudo bem! Vamos ver! Olha essa, pessoal! Um chapéuzinho de peixe! Tipo... Eu vou usar esse daqui! Deixa eu tirar o fone pra não atrapalhar, ó! Vou tirar o fone... Ai! Ai, eu queria esse fone aqui! Mas aí não fica bom, né? Ai, ficou tão bonitinho! Gostei! Luvinho não tem? Olha! Parece de monstro marinho também esse daqui! Ah! Olha! Aqueles óculos de nadar em forma de coração! Nossa, gostei! Muito legal! Vou usar esse look aqui! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa! Não! Depois eu vou ver se eu vou conseguir mais roupas, né? Porque tá tendo caixa secreta aqui e essas coisas! Então... Ai, eu gostei do meu look, hein? Ai, o Javali quer beber água, mas agora não, Javali! Olha! Vamos lá em cima tirar uma selfie? Peraí que eu vou tirar uma selfie! Se der tempo, depois eu posto no Insta! Peraí! No Insta da Lully, né? Se você ainda não segue ela, vai lá seguir, hein? É arroba Lully Harriet! Peraí que eu vou tentar arrumar a câmera! Aê! Opa! Vamos tirar, então! Eee! Aê! Gostei, hein? Olha o avião passando lá e tem uma caixa secreta nele! Hum! Vou postar aqui! E a Lully sabe compartilhar no feed! Vamos lá! E eu vou curtir! Ai, tudo bem, então! Ah, e aproveitando! Se você ainda não segue a Lully aqui no PKXD, segue ela, viu? É Lully Harriet! E o número é 000! Eee! Então vamos continuar aqui nossa exploração! Vamos lá no centro! Olha só! Olha aqui, ó! A praia mudou as boias! Tem alga no mar! Muito legal! Ah, ele tem uma lojinha nova também! Ah, tem a mochilinha também, ó! Que fica guardada as coisas, os prêmios! As coisinhas que você compra! Olha que legal! Ai, então tomei! Ai, agora eu pulo mais alto! Gente, tem uma caixa misteriosa! Vamos lá pegar! Vamos lá pegar! Aproveita que eu tô pulando rápido! Vamos lá pegar aquela caixa misteriosa, hein? Se vocês estiverem gostando! Se vocês aí gostaram da atualização do PKXD! Deixem aí o like, deixem e comentem! Se vocês já viram aqui a nova atualização! Estão jogando! Já conseguiram os prêmios! E essas coisas que eu vou querer saber! Ai, gente! Meu Deus! Eu quero conseguir pegar a caixa! Não! Alguns momentos depois! Ai, peraí que eu vou tentar! Eu ainda vou conseguir, tá bom? Porque eu não vou desistir! Ai! Ai, calma! Qualquer coisa eu compro outro suco! Eu bebi sem querer! Não era pra eu ter bebido! Ah, não! Peraí! 20 minutos depois! Calma, deixe! É que assim, né? Eu não sou noob! Não sou noob, tá bom? É porque eu não estou conseguindo as patas de ficando, né? Como vocês sabem! Eu vou comprar outro suco! Já volto, tá bom? A produção corta aí! Uma eternidade depois! Pessoal, depois de um século eu consegui subir! Eu espero que eu não caia nesse buraco que tem aqui, né? Mas vamos lá! Ai, meu Deus! Vão pegar! Vão pegar! Aí! Duzentas moedas! Uh! Duzentas moedas, hein? Gostei! Vão aí, ó! Tentem... O povo ali nadando! Então, tentem aí! Vocês conseguem... Olha! Que lugar legal! Vou tirar uma selfie aqui também! Ó! Se vocês... Tentem aí conseguirem pegar essa caixa aqui que tem duzentas moedas! Muito bom! Vou tirar uma outra selfie aqui! Deixa eu virar! Vou tirar outra selfie aqui! As pessoas morando ali na água! Olha o avião passando! Vou tirar com o avião, ó! Ah! Deixa eu fazer assim, ó! Vou pegar aqui um like! Like e deixa, hein, gente! Aê! Vou gostar! E o Kurt também! Tá bom, tá bom! Esperem que vocês gostem! Olha o menino ali! Ai, que susto! Ai, que susto, gente! Uhul! Aê! Ai, o Jabali tá aqui comigo! Ai, eu também... Peraí! Eu vou vestir o Jabali! Vamos ver uma roupinha pro Jabali? Olha esse fone aqui! Que bonitinho! Ou eu posso colocar em outro pet também! Deixa eu mostrar pra vocês os pets que temos aqui! Olha só! Tem esse daqui! Gente, que é muito bonitinho! É a Pantera Negra, o pet! O nome dele é Steve! Vou selecionar ele! Olha aqui! Que bonitinho! Vamos ver outro! Aqui o Tuba, né? Que vocês viram? O gatinho, o Milk! O gorducho, que é o cachorrinho! Acho que foi o primeiro pet da Lulia! O hipopótamo, que tá com esse chapéu, que é esse negócio muito engraçado! E o chavali! Eu vou ficar com o tubarão, porque ele combina mais com o mar e essas coisas, né? Claro, né? Ribble Dash! Ai, eu acho que eu vou montar outra roupinha! Será? Vamos ver! Será que a Harriet gostou do meu look? Ai, espero que sim, hein, Harriet! Vou vestir essa blusinha aqui, ó! Muito bonitinha! Ai, é que tem tantas, né? Ah, peraí, eu vou vestir essa daqui, porque dá pra montar outros looks também! Ah, dá pra montar looks bem legais, pessoal! Ai, também tem roupinhas pra você comprar com gemas, tem lá nas caixas misteriosas que você assiste um vídeo e ganha roupinhas ou coco, bebidas, essas coisas da nova atualização! E tem a lojinha ali que eu ia mostrar pra vocês, ó! Tem várias coisinhas pra comprar, eu acho que vou comprar algumas! Olha só! Tem coco, vou comprar um coco aqui pra tomar, né? Pra refrescar! Esse chá boba vermelho! Hum, entendi, entendi tudo! Vamos comprar também! Olha, tem um brinquedo aqui! Nossa! Aqui eu vou comprar essa raquete! Eu quero, eu quero brincar com isso! E tem outra coisa, tem esse negócio aqui também! Crocodilo lança bolhas! Eu quero testar isso, deixa eu ver! Eu acho que fica aqui na mochila! Ai, que legal! Uhul! Ué, cadê ele? Aqui, que susto, eu sei que eu tinha perdido! Tá bom, vamos testar ele! Ê, joga a bolha! Joga a bolha! Eu vou jogar a bolha em você, tubarão! Joga a bolha! Beijo aqui pra esse pessoal que está aqui, ó! Deixa eu mandar um beijinho pra ele! Eu só beijo, miemi! E beijo para o... Micael Gamer Pro! Pro igual eu, né? Miemi, né? Beijinho pra vocês! Vamos tacar a bolha! Vamos trollar, trollar, trollar! Eu amei essa atualização aqui, hein, Lulitos? Deixa eu ver... Aqui, uma bebidinha! Vamos tomar uma bebida? Que susto! O menino caiu ali, eu pensei que era um fogo de artifício! Foi! Hum, que delícia! A Pinkbike ia gostar, hein? Ah, esse daqui, ele solta confete, é muito legal, ó! E o festa! Muito legal, né, gente? Olha só a raquete, Lulitos, que bonitinha! Ai, eu gostei muito! Essa atualização aqui está muito legal! Vou aproveitar aqui muitas minhas férias aqui no PKXD! E vocês venham aqui aproveitar as férias, coletar os prêmios e divertir com os amigos! Eu adorei! E os beijos de hoje vão para... Renata, para PinkiePieVivy, para TaEmily, para Gabriela Leal, para AnaClaraLPS, para GachaUWU, para BrincandoComAninha e para Mika! Beijos! E um beijo pra todos vocês e tchau, tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho